Salve pessoal! Hoje eu vou fazer uma abordagem completamente diferente dos outros vídeos. Sei que esses temas a gente já falou de alguma forma, mas eu garanto para vocês que eu vou tentar explicar de uma maneira completamente diferente e talvez mais incisiva. E vocês vão aprender um pouco mais sobre o que significa quebrar feitiços sobre obsessores e lei do retorno, tá? Então é o seguinte, vamos começar. Quebrar feitiços. Veja bem pessoal, há muitos anos atrás, eu tinha na época uns 16 anos mais ou menos, eu vi uma pessoa fazendo um trabalho espiritual, mágico, magia mesmo, para ajudar a minha família. E nesse trabalho foi feita uma materialização de um feitiço. Essa materialização desse feitiço tinha um monte de coisa, tinha fotos da minha família, que dava para ver as fotos, um negócio assim muito evidente, tinha peças, sabe, de roupa. Olha, vocês não têm ideia. Quando eu vi aquilo, e era uma coisa que não tinha como, por quê? Porque tudo aquilo foi retirado do fundo do quintal, que não tinha acesso pela rua, da casa dos meus avós, foi cavado, né? E o negócio apareceu. jogou pólvora ali, o negócio apareceu. E aí foi feito a quebra desse feitiço com o enfrentamento das entidades que haviam sido contratadas por um feiticeiro para fazer aquela maldade. Então veja bem, eu entendi naquele momento que se não houvesse um enfrentamento direto, não tem como você retirar a pessoa do feitiço, isso, porque o feitiço é um encantamento. Esse encantamento é muito mais forte do que aquela situação que o pessoal acha que assim é só no nível psicológico. Olha, eu chamo a entidade, dou uma oferenda de sangue, isso, aquilo, para fazer a maldade. E não é só isso. O feiticeiro que ele é experimentado, ele foca na pessoa, ele verbaliza, ele mentaliza. Da mesma maneira que nós orientamos vocês, quando vocês querem fazer uma coisa para o bem, ele faz aquilo para o mal. É claro que ele tem um decréscimo na energia dele, ele vai angariar um karma pesado para ele, assim como a pessoa que encomendou aquele tipo de trabalho. E aquilo pega, pessoal. Quando a coisa é bem feita, o negócio atinge mesmo. E muitas pessoas que são céticas, quando são atingidas e começam a acontecer alguns fatores, como muitos que a gente já narrou em vídeos, e não tem explicação, às vezes doenças repentinas, as dores, mal-estar, enxergar coisas, vultos, escutar sons, barulhos, pesadelos, enfim, toda aquela coisa que acontece. E aí? Aí a pessoa fala, bom, eu tenho que dar a mão amatória que alguma coisa está acontecendo na minha vida, porque a vida começa a ficar caótica também. Tudo começa a ficar ruim, porque a pessoa está sendo profundamente afetada por entidades espirituais trevosas que têm conhecimento para fazer aquela maldade. Vocês não pensam que dentro da esfera da maldade, eles também não têm professores que ensinam? Tem também. Não é feita a coisa de maneira aleatória. Então não dá para fazer uma coisa muito subjetiva, sabe, que é muito simples. Às vezes só, ah, vou fazer uma oração, vou fechar um portal, já resolve tudo. Não resolve. Resolve quando é uma coisa mais leve, quando é uma energia propagada, alguma coisa mais simples. Quando a pessoa está enfrentando um trabalho de magia contrária, que eu costumo dizer, acho que é o nome mais correto, né, ou um feitiço de maneira, aquilo pega para valer, sabe? Então é um processo inverso que você tem que fazer. Porque a pessoa quando faz, muitas vezes ela subverte até símbolos cristãos, ela chega num nível de, assim, é coisas absurdas, pessoal, que o feiticeiro fala, sabe? Para a pessoa pegar, de repente, uma carga. Ela fica mentalizando, verbalizando doenças, verbalizando, sabe? O negócio é muito, muito grave, muito maior do que a gente imagina. É engraçado que tem pessoas que chegam para mim e falam assim, olha, eu fui no local, me disseram que fizeram um trabalho para mim, para me matar, para acabar com a minha vida. Eu falei, quanto tempo faz isso? Ah, me falaram que foi há seis anos atrás. Falei, bom, então não teve resultado, né? Porque você está vivo, quer dizer que não funcionou, né? Então tem esse lance. Agora, o que a gente precisa entender é que, às vezes, a coisa que é feita, a gente tem também uma boa proteção. Porque quando não tem, pessoal, infelizmente a pessoa sucumbe. Quando é feito, não trabalha para acabar com a vida da pessoa, que eu já soube de casos assim, não deu 24 horas e aconteceu o pior. Mas, graças a Deus, a gente tem alguma proteção. Do mesmo jeito que tem espíritos ruins, trevosos nos atacando, a gente tem espíritos afins, espíritos que se identificam conosco, espíritos familiares que nos ajudam, mentores, guias que estão próximos, que tentam também amenizar o nosso sofrimento. Então, muitas vezes, o pior não acontece. Não o suficiente para tirar o que foi feito, porque a gente sente os sintomas. Mas até quando você sente, na verdade, é um alerta que você precisa mudar. E outra coisa, muitas vezes, a pessoa está com a mediunidade travada e acontece o efeito da pior forma possível. Ela tem uma abertura nos canais de consciência por conta de um trabalho que foi feito contra ela. Então, a mediunidade da pessoa aflora e ela começa a ver coisas, sentir coisas que ela não sentia antes. Até quando a gente faz alguma coisa para tirar, a gente quebra o efeito do trabalho que foi feito e a pessoa fica bem, a pessoa percebe que ela continua tendo intuições, ela continua tendo visões, coisas vão acontecer. Aí a pessoa pergunta, mas o que aconteceu? Não aconteceu nada. A tua mediunidade aflorou. E é por isso que a gente passa uma manutenção para a pessoa, para a pessoa manter a energia dela em alta, porque senão ela vira o tal do médium esponja, que atrai tudo para ela e não sabe o que fazer. Então, a gente ensina. Na verdade, quando a gente faz qualquer tipo de trabalho para ajudar a pessoa, a gente ensina a pessoa a ficar bem, que é muito diferente do que simplesmente falar, olha, já fiz, desmanchei, não. É um trabalho de 21 dias para a pessoa ficar bem, curada, ficar livre de todos os males. Então, a gravidade de uma coisa dessas é muito maior do que vocês podem imaginar. Por isso que eu falo, a pessoa que está tendo esses sintomas, eu fico abismado dela não procurar nada, de não fazer nada para se livrar daquilo lá. Tem que fazer. Bom, ponto dois, vamos falar dos obsessores. A gente já falou que os obsessores, bom, poderiam ser espíritos trevosos enviados, mas vamos falar de obsessores que são espíritos comuns, que se acoplam na pessoa. Muitas vezes, você tem um espírito obsessor, que ele te induz a fazer determinadas coisas que ele fazia enquanto era vivo. Não é uma entidade, digamos assim, que te causa um grande mal. Ele apenas suga um pouco a sua energia, você fica cansado, você tem uma sensação de mal-estar porque você está sendo obsediado. Às vezes, essa obsessão, eu chamo de obsessão leve, é uma coisa que te influencia para a bebida, para outras coisas assim, e o espírito se beneficia no momento que você é induzido a fazer alguma coisa que você normalmente não faz. Então, ele divide aquele prazer que você está tendo naquele momento, ou um prazer que antes você não tinha e que você passa a ter por indução mental. Então, muitas obsessões que nós temos, elas não são perceptíveis. Os espíritos se escondem tão bem que a pessoa não vê, não sente. Sente, mas não sabe que está sendo obsediada, simplesmente por mudanças de atitudes e coisas que ela faz, que antes não fazia. Mas acontece que a obsessão com o tempo vai complicando outros fatores. Vai deixando, sim, vai tomando a sua energia vital, uma hora você fica doente. Então, tem isso. Então, a questão da obsessão, muitas vezes a pessoa acha que tem que ser uma coisa muito evidente, e não é. Às vezes é sutil. Essa que é a diferença, que você precisa sempre ver se você está realmente com alguma coisa ou não. Porque pode ter algo que está sugando a sua energia e está te prejudicando. E você se habitua a viver daquela maneira. E muitas pessoas vêm falar comigo, falam assim, olha, minha vida, desde sempre, nada dá certo. Às vezes ela está obsediada e ela não sabe. Às vezes não é nem um trabalho que fizeram, não é coisa, maldição da vida passada, é simplesmente um obsessor que está acompanhando ela. E o fato de ele tirar a energia atrapalha tudo que ela vai fazer na vida dela. Então, pessoal, tem que ter um entendimento muito mais claro sobre o assunto para simplesmente desprezar e achar que não tem nada. Você tem que ver. Agora, quando a pessoa fala assim, nada dá certo na minha vida, mas não é um ataque daquele frontal danoso, perigoso, mas sutilmente vai te atrapalhando em tudo que você faz, então é a hora de você ver que se você está com um obsessor, pode ser. E, às vezes, pode ser até uma pessoa da família que, no intuito de te ajudar, por não ter esclarecimento, nem luz também, está ainda vivendo num mundo do umbral, se aproxima de você. Tem muito disso. Com boas intenções, acaba deixando você em maus lençóis. Eu já vi casos de obsessores da família que morreram por uma doença específica e se aproximavam das pessoas para tentar ajudar, porque o espírito que não tem esclarecimento, na verdade, ele deixa de fazer. Ele morreu e tem coisas que ele gostaria de ter feito. Então, ele quer voltar para fazer. Então, como ele percebe que ele não consegue, ele se acopla com alguém da família para tentar, só que piora a situação, porque ele não tem luminosidade. É o que eu falei. As trevas não te dão luz. Se ele estiver na escuridão, se ele não tiver noção, a mente dele está embotada, a mente espiritual dele está embotada, então, ele não vai conseguir fazer nada. Não tem como ele te ajudar. Muito pelo contrário. E você acaba tendo os sintomas da doença que o acometeram e que ceifou a vida dele. Entendeu? Então, essa questão de obsessores é muito delicada. Só por aí que eu estou dizendo, vocês estão vendo que é bem diferente, talvez, do que vocês imaginariam. E o último ponto que eu quero falar de vocês é sobre essa questão do lei do retorno. Já falei sobre karma, já falei sobre muita coisa em outros vídeos. Vale a pena vocês assistirem. Mas essa questão do lei do retorno, eu tenho visto muitos comentários de pessoas que, apesar de tanto que a gente fala, a pessoa fala assim, Ah, essa pessoa fez um mal para mim, não importa o quê, e eu mandei de volta. Por quê? Porque a pessoa tem aquele sentimento, está com raiva daquilo que a pessoa fez para ela, atingiu a vida dela de alguma maneira, e ela fica com ódio daquela pessoa. Enquanto ela não vê a pessoa cair, ela não sossega. E por mais que você fale assim, olha, nós não mandamos de volta, deixe que o que ela plantou, ela vai colher. A lei de retorno vem, é uma lei imutável, vai acontecer. O que ela desejou, ela vai receber de volta. Você não precisa desejar, mas aí é que está um estado de consciência seu. Porque enquanto você quer vigiar a pessoa para ver se ela está sofrendo, porque você sofreu, não adianta você não ter mandado de volta, você está desejando, de fato, que ela sofra. Então, enquanto você está desejando que ela sofra, você cria esse link mental com ela e você não consegue se desligar. Então, mesmo que às vezes você faça um trabalho espiritual para quebrar o que tem com você, enquanto você mantém esse link espiritual com a pessoa que te fez alguma coisa, você não se livra. Entendeu? Do seu... Fica assim, às vezes é até psicológico. Você começa a ter sintomas que não existem mais, porque aquilo tudo foi tirado, mas você fica com um link naquela pessoa porque você quer ver aquela pessoa, entendeu? Também sofrer. Ela te fez sofrer, você quer que ela sofra de qualquer jeito. Então, pessoal, não é assim. Se você pensar dessa maneira, você é tão pior ou igual à pessoa que te fez a maldade. Pense muito nisso quando você falar que estou feliz agora porque eu mandei de volta. não pense assim, pessoal, porque você não é melhor do que a pessoa quando você pensa dessa forma. Procure elevar o teu padrão energético, procure elevar os teus pensamentos e desligue-se da pessoa que te causou algum mal. Deixa para lá, siga em frente. Você vai colher muito mais frutos do que você manter um link de ódio com alguém que te fez alguma coisa. Está certo? Então, pessoal, é isso aí. Eu quero agradecer a vocês. E se vocês gostaram, deixe um like para o Mago, assine o nosso canal, acionando a sinetinha para recebimento de aviso de novas publicações. E quero lembrar a vocês que dia 10 de setembro tem o ritual A Lua da Colheita, que é um ritual para que você consiga receber as coisas que você plantou. Tem muito projeto que a gente faz e não sai. Então, esse ritual vai ajudar você a se libertar. Está lá em www.cursosdemagia.com.br Dá uma chegada lá para você ver. E dia 1º de outubro vai ter a Iniciação na Irmandade dos Magos. Também está no mesmo site, www.cursosdemagia.com.br Você entra lá, clica no link, vai fazer a leitura. Se tiver dúvida, é só falar comigo no WhatsApp que a gente vai esclarecer. Tá bom? É isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho